Na semana passada eu estive em Brasília comemorando e fazendo shows, uma série de shows, para homenagear o Dia da Mulher. Achei muito engraçado que todas as mulheres lá da Caixa, onde eu fiz o show, receberam bombons, flores, cartõezinhos. Mas eu acho que já está na hora da gente receber igualdade de salário, igualdade de posições e espaços de decisão em poder, e um empoderamento real e significativo, e que não venha só através da estética ou do sexo, que isso é muito pequeno. Que os homens possam tirar o pau da mente e verem realmente que nós somos tão ou mais incríveis que eles. Você que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Contrangimento em detrimento de todo discernimento, quando a dor diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento, é covardia no momento quando ele levanta a mão. Ela vai, ela vem, eu vou por minha vez. É, eu vou por minha vez. Mas não vou à toa, Respeita, 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 Vem na porra! E a vida de que isso não é um poder diferente Onde todas as partes envolvidas são sempre Se estilete é o que eu estou convorrendo Que a alma veio com o que eu nunca foi visto Ninguém veio, ninguém veio, ninguém quer saber Não é sua, não é sua, não é sua, não é sua Mas ninguém vai te dizer Que o chiqueiro não me cruza, que me carrega o mundo Mas eu vou esclarecer, abuso Ela vai, ela vem, eu como, minha vez Vou por aí, mas eu sou à toa Respeita, respeita Respeita, menina, porra Violência Violência, com todo mundo, há todo minuto Com toda a sorte, com essa voz Só que a paz, com todo mundo, nunca é demais Dessepita, ignorada, surdida, escorada, arrependida Chegada, agredida, um cara, não é salvo Vou por aí, vou por aí e ganar Ela vai, ela vem Ela não são somente pra mim, nada é Don't worry, amado Eu vou por aí, mas estou com anão Respeita, respeita Espira, espira, espira Muito obrigado senhoras e senhores, gostaria de apresentar para vocês essa banda, o Cetunda, que está tocando comigo aqui hoje. No contrabaixo, Fábio Sá! Na bateria, Marco da Costa! E aqui na parceria, Tiago, vamos ao meio da guitarra! Obrigada, Ricardo, que está fazendo a luz, ao Diogo Guedes, que está fazendo esse som maravilhoso, pilotando os efeitos e tal. E... Cara, o Steve, especialmente nesse show hoje, ele não pôde vir, que é meu produtor, gente. Mas eu agradeço que ele está sempre comigo hoje para um show especial. Enfim, por causa de trâmites, eu acabei fazendo por um outro escritório que não viu esse show hoje aqui. E aí o Steve não pôde vir, que veio um outro produtor, mas estamos sempre juntos. Amanhã já estamos em Salvador e final de semana em Fortaleza. Steve, agradeço o carinho de vocês, gente. Obrigada, até a próxima. Tem vários amigos, pessoas incríveis, irmãos meus, enfim, amores. Tem tudo aí na plateia hoje, obrigada pela presença. Xuxa, enfim, um monte de gente aí. João, Rita, Cone, enfim. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, Chico Chico! E é nóis! E é nóis! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.